O que é que eu vou fazer? e o padrão para o açúcar, e o açúcar, e a feira. E, e o açúcar. Novo mais sábado. O açúcar. O açúcar. O açúcar. O açúcar. O açúcar. O açúcar. E a 30 minhas! A 30 minhas! Precisa de fazer um pouco de louco para que se você não falasse. Isso é o mais legal! Isso é muito grande! Mas isso também estão entretenidos públicos. Mas estou em um pouco de louco. Você não precisa dar o seu espírito. É assim... Como o que você está? Só um bom! Porque eu sou contávra. Vamos lá. Vamos lá. Como é? Coquitinha se chama Alcohola Dr. Pepper. Veja como se está fazendo agora. Ideia é que é que não é algo mais Dr. Pepper. Só um alcohola. Vamos lá. Vale, vamos lá. Coimas de memóso. Vamos lá. Vamos lá. Não vai mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.